O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público, aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, eu sou a Ana Sá Lopes. Sou o José Almeida, Maria. Sónia Sapares. E eu sou a Helena Pereira. E este é o Poder Público. Estamos a gravar a 8 de outubro de 2020. E sugiro três Cs para a conversa desta semana. Contas, Covid e corrupção. Contas do Orçamento de Estado, Covid no Conselho de Estado e corrupção por causa dos alertas do Tribunal de Contas. Começamos pela polémica do Tribunal de Contas. Ana, faz sentido, fez sentido esta não-recondução de Vítor Caldeira? Não, não fez sentido. Isso é muito caro ao Governo. Eu acho que esta história que acabámos de saber pelo Primeiro-Ministro, que ele e o Presidente da República tinham articulado que não havia recondução deste tipo de órgãos, nem sequer estava explicado. Não havia recondução. Porquê? Porque devem mudar, porque são como as fraldas das criancinhas, os políticos, e devem mudar com alguma, os políticos, os meados de cargos, este tipo de cargos. É um bocado, acho que foi um bocado, é muito desagradável, principalmente percebendo que o Tribunal de Contas foi bastante incógnito ao Governo nos últimos tempos. Aliás, como diria... Imaginem que fosse Cavaco Silva, que aliás... Segundo Ana Gomes, a múmia paralítica que acordou daquele sono e lançou um livro esta semana. Imaginem que era Cavaco Silva a afastar a Sousa Franco sob argumentos que era força de bloqueio. Isto... Bem, o que não diria o PS, o que não diria António Costa. Aliás, o que não diria António Costa se isto fosse com qualquer outro seu adversário político a tomar esta atitude. Eu acho que é grave. E claro que António Costa tratou... António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa enfiou Marcelo Rebelo de Sousa nesta alegada teoria sobre o não recuperação de cargos... Não recondução de cargos. E conseguiram enfiar Rui Rio também naquela história. Portanto, isto é... Isto é o que o regime tem de pior. Nós não ficamos a perceber, tirando uma questão burocrática, porque é que o atual presidente do Tribunal... O atual não. Agora o ex-presidente do Tribunal de Contas sai. É substituído por uma pessoa que já lá estava há muito tempo. O presidente da República me despeço pelas mãos nesta história toda. Ora elogia, ora diz... Que uma coisa inacreditável. A posição... A pior posição de todas... Quer dizer... A pior posição, ok, é de António Costa. Mas... Mas pelo menos não tentou agradar a gregos e troianos. Marcelo tentou agradar a gregos e troianos. Aquilo é uma salganhada. O que é que pensa Marcelo daquilo? Eu não percebi. Eu não percebo. De um lado manda-se uma espécie de um recado. Diz que o outro presidente era uma santa pessoa. Era fantástico. O que ele pensa é que ele era fantástico. Mas pronto. Mas vai embora. Mas vai embora. E o outro também é fantástico. Dá-se tudo fantástico. E o mundo é fantástico. E acho que ele meteu o pé na poça. Mas foi... Aliás... O pé na poça não. António Costa agarrou numa poça. E resolveu prender... Para meter os pés de Marcelo de Belo Sousa e do Rui Rio. Os dois na poça. Portanto, ficaram os três com o pé na poça. E é incrível como ele os amarrou à poça. Desta forma. São José. Mas parece que afinal há um acordo praticamente secreto. Que terá sido feito por António Costa e Marcelo. No início do mandato sobre este tipo de cargos. Tal como sucedeu com a Procuradoria-Geral da República. É isso? Sim. Pelo menos foi isso que ficou patente da intervenção do Presidente da República. E nas intervenções do Primeiro-Ministro sobre o assunto. Não é? Eu saliento que é legítimo eles terem essa interpretação. Embora de facto a Constituição não diga que é só um mandato. Os termos em que a Constituição está feita. E recordemos que a revisão constitucional de 97 foi feita por Marcelo, líder do PSD. E António Costa era o secretário de Estado de Assuntos Parlamentares. que acompanhou as negociações dessa revisão em nome do PS. E na altura havia propostas para estes cargos serem, lembra? Se haviam? Aquilo dizia há quatro anos. Não dizia um. Se é mais que um. Se não é renovável. E portanto eu até admito que seja legítimo os ocupantes do poder. Era portanto o Presidente e o Primeiro-Ministro fazerem uma leitura minimalista de que os cargos por uma questão de transparência não são renováveis. Não é? Admito que possa ser feita essa leitura. Não excluo essa publicidade. O histórico sobre o assunto e sobre aquele órgão não é esse. O Tribunal de Contas sempre teve renovação de mandatos. Daí que eu acho que há aqui dois problemas de comunicação graves e que afetam Marcelo e afetam Costa de forma, penso que, marcante. Por um lado o Presidente teve uma posição muitíssimo ambígua. O Presidente no domingo à noite fez declarações a dizer que não comentava o assunto e que ainda não tinha recebido a proposta do novo ocupante do cargo. Dando-o a entender que não sabia nada do assunto. Não é? O Primeiro-Ministro logo nessa noite disse também à entrada de um concerto em Lisboa que isto era a interpretação do princípio da não-renovação que havia aí entre ele e o Presidente e que já tinha sido aplicado no caso da procuradora. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, quando na quarta-feira dá posse José Tavares, como novo Presidente do Tribunal de Contas, faz revelações extraordinárias. Não só revela pela primeira vez, preto no branco, a sua interpretação do artigo constitucional e portanto acha que aquilo significa que não deve haver renovação. Não, não foi a primeira vez que o fez. Ele tinha feito, ele tinha emitido uma nota quando foi da TGR. Não, eu estou a dizer neste caso, a primeira vez neste caso, neste caso. Ok, ok. Diz ontem isso e diz outra coisa, faz outra revelação também muitíssimo interessante que não é costume, que é que esta substituição foi feita com o acordo do Presidente do PSD, Rui Rio, o que eu acho que é natural que seja, mas também é uma novidade ser assim revelado num discurso. O que é que eu acho disto? Acho que, como eu comecei por dizer, é perfeitamente legítimo o Primeiro Ministro e o Presidente terem essa interpretação da Constituição em relação ao Tribunal de Contas, como é legítimo os que têm a interpretação contrária, não só pelo histórico, porque de facto a Constituição é ambígua a esse respeito. Agora, o que há aqui é um grave problema de comunicação, porque o que quer António Costa, quer Marcelo, mas sobretudo António Costa. António Costa tem, compreendo que é muito cansado, que tanto tem nas negociações do Orçamento, nas negociações do Plano de Recuperação e Resiliência, na preparação do Portugal 2030, preparar as chimeiras europeias, compreendo perfeitamente que não tenha mais nada em que pensar, mas devia ter previsto, ou devia ter assessores que preparassem dossiers, de modo a que, a tempo, 15 dias antes, um mês antes, tivesse sido feito um comunicado a anunciar que não havia a recondução do Presidente do Tribunal de Contas. E porquê? Porque havia um consenso entre os órgãos de soberania de que não deveria haver renovação de mandatos em nome da transparência e do rigor, o que eles tivessem a mudar. Portanto, acho que de facto há aqui assim um relativizar da importância da comunicação com o país e da explicação e da transparência do exercício do poder, que é preocupante até para o que é a transparência do próprio exercício da democracia. Eu lembro-me que a não-recondução da anterior PGR também foi algo parecido, porque a primeira vez que se fala que seria só um mandato, até foi a Ministra da Justiça a Vanduna, num artigo ou numa entrevista, e o… numa entrevista, exatamente, António Costa, quando é confrontado com isso, desvaloriza e depois mais tarde realmente é isso que acontece. Portanto, o Governo nunca realmente lidou bem com isto, não é? Eu admito que a interpretação deles seja essa, até por razões que podem ter, argumentos que podem ter toda a racionalidade. Agora, eles, como agentes de poder e agentes de primeiro plano de poder numa… Minha obrigação de explicar melhor, não é? Eles têm que explicar as coisas e com o tempo não podem estar a criar, pela sua própria inépcia, a sua própria falta de comunicação, a sua própria desvalorização do que é o… o que é o escrutínio democrático, estarem a criar crises, sob crises, sob crises. E até é uma questão também de consideração e de desconsideração, que foi o que aconteceu com o anterior Presidente do TC, que foi altamente desconsiderado, porque ele soube horas antes do prazo de terminar, aquele prazo… Ele soube na quarta-feira por um telefonema, antes do Primeiro-Ministro de Partido de Praça e Meira Europeia. Sim, foi horas antes do… era dia 30, foi horas antes daquilo do prazo de terminar. Portanto, também não há… O Governo António Costa nem teve o cuidado de ter uma reunião presencial com ele, de arranjar um buraquinho na agenda. Quando, na verdade, como ele próprio disse mais tarde, há quatro anos que se sabia, o que ele dizia é que há quatro anos que se sabia que o mandato acabava naquela data, portanto ele teve muito tempo antes também, para mostrar alguma consideração por ele. Aliás, ontem no debate ele enganou-se duas vezes ou três no nome do… Do nome dele. Ah, sim. Vitor Coelho. Vitor Coelho foi, quando foi o caso de Joana Marques Vidal, se essa era mesmo uma interpretação para ser definitiva, que era a interpretação deles consensualizada, eles deveriam tê-la explicado convivimento na altura e que era para valer durante os seus mandatos, para todos os órgãos. Sónia, e diz uma coisa, o que é que Rui Rio ganha em fazer parte deste acordo? Rui Rio, ontem depois o Espresso acabou por escrever sobre isso e até diz que o Rui Rio não teria mudado o presidente, mas… Mas como foi chamada a decisão, até desempatou, diz o Espresso, que havia ali supostamente… Não teria dado, como se deu. Deduz-se que o presidente preferia uma que seria uma mulher, uma pessoa que seria uma mulher, o primeiro-ministro preferia outro e foi o Rui Rio que desempatou. Portanto, tem também alguma responsabilidade nesta decisão. Mas olha, o que eu acho é este… quando isto estava a acontecer eu só me lembrava daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que era qualquer coisa de género, João, a matreza, que amou a não sei das quantas, que amava a não sei… A quadrilha. Sim, a quadrilha, que amava a Lili, que não amava ninguém. Pronto, foram todos arrastados desta maneira e depois, no fim, quem se tramou foi o Vítor Caldeira, que na verdade não estava ligado a ninguém, não é? Exatamente. E que estava exercendo o seu mandato. O que é que o Rui Rio ganha com isto não sei, mas de facto o fantasma do Bloco Central e das decisões que se tomam em Bloco Central continua como se vê. E aparece sempre em alturas polémicas também. Eu acho que não é um fantasma, é uma inevitabilidade. Não é um fantasma, é uma inevitabilidade. O que são decisões de Estado, de regime, estruturantes, têm que ser entre os dois maiores que acordaram. Mas tu tens um Primeiro-Ministro… Não é mais que ser acordadas entre os dois principais partidos. Mas tu tens um Primeiro-Ministro que diz publicamente que se o Orçamento do Estado tiver de ser aprovado com o PSD que se admite. Sim, também, mas não as outras coisas. Aliás, como é que a própria agenda dos últimos meses tem provado isso, não é? Desde as QCDRs até este caso tem havido várias coisas acordadas entre o PSD e o PS. Debates parlamentares, alteração do regimento, etc. É verdade. Então vamos ao Orçamento. Ana, Sá Lopes, escreveste esta semana que o PCP saltou fora. Mas calhar-te algo. Não sei. Ontem, no debate, o Costa foi muito simpático para o Jerónimo de Sousa, mas deixa-me acrescentar aqui uma coisa. E o José Miguel Judis defendeu que isto é tudo uma armação que o PCP, não sei se viste, que o PCP está fora e que isto serve só para António Costa ter armas para negociar no fundo com o Bloco de Esquerda e que o PCP está a dar um jeitinho a fingir que está dentro. Isto é muito engraçado, há aqui várias teorias. Há várias teorias. Eu não ouvi, por acaso, o José Miguel Judis, mas ouvi o Marcos Mendes que deu que as negociações com o PCP estariam bastante avançadas. E realmente, ontem, eu confesso que eu gosto de ouvir o José Miguel Judis, mas acho que ele viaja um bocado na maionese. Mas aqui estava mais que... Acho que ele viaja. Diz, diz, diz. Nesta questão do PC, tinha a tua posição. Ah, ok. Pronto, não ouvi. Vou ver. Agora, felizmente, as televisões dá para voltar para trás. Mas eu confesso que ao ouvir António Costa, ontem, a declarar-se a Gerónimo Sousa de uma forma tão, enfim, tão intensa, eu achei que realmente eu, se calhar, ao dizer que o PCP está fora, tinha metido água e que o Marcos Mendes, que tinha a informação que o PCP está dentro e bastante dentro, era capaz de ter razão. Mas, olha, agora já estou naquela, deixa ver o fim, deixa esperar pelo fim. Achei que a conferência de imprensa do João Oliveira, da semana passada, tinha uma linguagem que ia muito para além do PCP quando quer fazer acordes. É sempre diferente. Agora, ontem, já acho que as coisas estão um pouco diferentes. Neste momento, acho que o Gerónimo de Sousa, relativamente ao seu futuro político, apostem numa tripla. O Gerónimo de Sousa, hoje, em entrevista ao jornal oficial do PCP, o Avante, deixa no ar a possibilidade de não haver, quer dizer, para o futuro não haverá entendimento, isso ele é claro. Mas, também, põe assim as coisas, ele não é muito exativo, não diz como ontem disse a Catarina Martins, que há um impasse e que, se calhar, o Bloco, ela não disse, mas parecia que queria dizer que estão num impasse e se continuar assim o Bloco vota contra, ele não diz isso, mas também não é muito otimista. É que é um ano de eleições autárquicas e o PC tem muito em jogo em ano de eleições autárquicas, não é? Sim, mas eu neste momento, se tivesse de apostar, diria que eles ainda não saltaram fora, eles estão sossegadinhos e não têm feito muitas ondas com as suas negociações, o que não quer dizer que vão dar frutos e que aprovem o orçamento. Ainda faltam três semanas. Posso dizer uma coisa? Claro! Que é assim, eu acho que, quer dizer, primeiro, começando por factos, há não só as declarações no debate de quarta-feira, debate parlamentar, em que se percebe que há explicitamente uma tentativa e uma conivência e uma procura de consensos e de proximidade e de aproximação entre o primeiro-ministro e o líder parlamentar, o líder do PCP e o líder parlamentar do PCP em duas ocasiões, quer em resposta, quer depois, noutro momento, quer mesmo com o Bloco, não com Catarina Martins, mas com quem o primeiro-ministro não consegue ter o mínimo de simpatia para dizer qualquer coisa que indice proximidade, mas em resposta ao líder parlamentar do Bloco, bastante mais à frente no debate, foi também bastante empático e sempre falando do futuro e do que há para fazer e não seguir. Isto por um lado. Por outro lado, as informações que eu tenho é que as negociações com o PCP nunca estiveram paradas, não estão paradas e têm sofrido avanços, têm merecido avanços, têm avançado. Aliás, é essa a informação que eu tenho do lado do governo. Até na terça-feira houve mais uma reunião, que não é a primeira nem a segunda, creio, entre António Costa e Jerónimo de Sousa. Portanto, o que eu acho que isto tudo vai dar, eu acho que o orçamento vai acabar por ficar viabilizado. O governo vai ceder até ao limite do que pode ceder. Creio que, como eu disse a semana passada já, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP estão a fazer o seu jogo, levar a tentar ir conseguir conquistar o maior número de medidas que defendem que seja possível e que até o orçamento ficar aprovado, ainda falta quase um mês, aprovado em votação final e, portanto, muita água vai correr demais que dos pontos, mas penso que é impossível para qualquer um dos agentes, quer para o Bloco, quer para o PCP, quer para o PAN, neste momento ficarem fora. O país não perceberia que os partidos parlamentares, sejam eles quais forem, empurrem o país para eleições que ainda por cima tínhamos que estar seis meses ou nove meses à espera, quase nove meses à espera de as poder realizar. Portanto, a meio de uma pandemia e com o que aí vem em termos de pandemia, acho que isso seria completamente absurdo. Mas em termos de cenários possíveis, no caso do Bloco de Esquerda se colocar fora mesmo, de dizer que vota contra, juntando-se ao PSD ou ao CDS ou aos outros partidos todos, aos deputados não inscritos, o PCP passa a ser fundamental, porque o PS sozinho, com 108 deputados e os outros todos contra, o orçamento não passa, precisa do PCP e do PAN, não basta e do PAN, sim, mas eu creio que também com o PAN as negociações estão a evoluir. Portanto, são decisivos, no caso do Bloco de Votar Contra, o PCP e o PAN são mesmo decisivos para a aprovação do orçamento. Por último, outro tema desta semana, Covid no Conselho de Estado. Lobo Xavier, um dos conselheiros que tem Covid, esteve numa reunião, todos testaram e ninguém ficou contagiado. Ana Salopes, isto é a prova para toda a gente que, desde que haja o respeito pelas devidas regras de distância física, é possível controlar a doença, não é? Quem tinha dúvidas, se calhar isto foi um bom exemplo. Sim, foi um bom exemplo, foi um bom exemplo, claro que há sempre azares e assim ponderáveis por muito cuidado que existam, é obviamente que podem acontecer. Agora, de facto, o facto de ter sido compreendido a distância de dois metros, as máscaras, a obrigação das máscaras, nenhuma das pessoas que esteve perto do Lobo Xavier, e só falar concretamente até das pessoas que estavam mais perto dele, suponho que era o Francisco de Colossá e a Norbeleza, portanto, que tiveram um teste negativo, portanto, aparentemente, pronto, é uma vitória das regras de higienização, diríamos assim agora. E numa altura do que deve ter passado nos Estados Unidos, é um bom contraponto? Sim, 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 é um excelente contraponto, não é? O maluco do Trump foi visto naquele House Garden, acho eu, pronto, aliás, aquilo que começa a ser, é uma coisa bastante pernosa de assistir antes do Covid, depois do Covid, as declarações e as várias sucessivas declarações de Donald Trump, mas pronto, estamos a assistir no meio de uma pandemia, é uma personagem absolutamente grotesca, liderar uma potência mundial, mas isso já sabemos há algum tempo, a pandemia é que não existia. Mas sim, foi uma, enfim, vamos dizer assim, o regime esteve uma vez já e conseguiu vencer o Covid numa circunstância. Agora, o problema é que as circunstâncias vão ser múltiplas e, obviamente, que vai haver azares e há azares e não é só azares, há uma pandemia e, por muitos cuidados que se venham a ter, é que vai acabar, no dia em que estamos a gravar, perspectiva-se que o número de casos, que penso que ainda não são conhecidos, mas um trapasso de uns mil, já foi anunciado pelo governo, percebemos uma situação muito grave, percebemos uma situação muito grave, o Serviço Nacional de Saúde ainda está, não está sobrecarregado para as notícias. Mas há vários alertas de profissionais de saúde preocupados. Sim, porque, entretanto, vem aí o inverno com frio, com... E vamos ver como é que é a época gripal, no hemisfério sul não houve época da gripe, curiosamente. É um mistério da ciência. Foi a época da gripe ter saltado, pelo menos um ano, no hemisfério sul, mas vamos ver o que se passa agora no hemisfério norte e no nosso país, concretamente. Portanto, o que vem aí não é... Vem aí um tempo difícil, vem um tempo muito difícil e vamos ver como é que o SNS responde. São José, também viste com agrada a forma como as altas entidades lidaram com o Covid no Conselho de Estado? Eu acho que podemos estar muito satisfeitos com a forma como o Presidente da República lidou-se com o assunto. O Presidente da República convocou presencialmente o seu órgão de conselheiros. A responsabilidade era toda sua e não só os serviços da Presidência. Cumpriram estritamente e com sucesso as regras da DGS, os dois métodos de segurança entre pessoas, a não aproximação física, nem cumprimentos. Aquela patetice do cotovelo é um disparate, do cumprimento com o cotovelo. Isso já acabou, não é? Não se pode. Quer dizer, nunca se pode. As pessoas que o fazem é porque são irresponsáveis. O uso permanente das máscaras, mas Marcelo Rebelo de Sousa teve também muito bem, porque assim que se soube que Louvo Xavier estava infectado, e presumo que ele terá sido o primeiro a saber, porque Louvo Xavier é uma pessoa responsável. O Presidente da República tratou que logo nessa noite a Fundação Champalimau, e presumo que a custas da Presidência, porque a responsabilidade era da Presidência, e a DGS não faz testes, está-se logo todos os participantes na reunião. E isso é importante porquê? Porque o Conselho de Estado não é um órgão qualquer. O poder do Conselho de Estado é diminuto, é de influência, é de aconselhamento. Mas no Conselho de Estado senta-se o Presidente da República que temos, o Primeiro-Ministro que temos, o Presidente da Assembleia da República que temos, os Presidentes dos Tribunais que temos, o Presidente do Governo da Madeira e dos Açores. Quem é que dos Açores não esteve presente. E sentam-se também três ex-Presidentes da República, chamados Ramalianos, Jorge Sampaio e Cavaco Silva. Portanto, a rapidez… Por causa da agente doente, quem é que ficava à frente dos destinos do país? Ora, aí está. A importância do Presidente ter, por um lado, imposto o respeito pelas regras de segurança, e, por outro lado, ter tido uma celeridade imensa em assumir a Presidência da República, a testagem, que ainda por cima foi feita pela Fundação de São Paulo e Mou, cuja Presidente é Conselheira de Estado e estava na reunião ao lado de Lobo Xavier, o Leonor Beleza, a forma, a celeridade, como isso tudo foi feito, de forma a que os três órgãos, os representantes dos três órgãos de soberania pudessem participar sem riscos no 5 de Outubro, penso que é uma prova do que é o bom senso, respeitando a democracia, respeitando até a reunião presencial de órgãos de consulta do Presidente, e ainda estava lá a Presidente da Comissão Europeia, para mais, não é? Portanto, ainda tínhamos uma figura de mais alto nível do poder internacional. E, portanto, mostra como é importante respeitar as regras, levar a sério isto, e como dizia a Ana, em contraponto com uma pessoa que eu nem sei como é que posso caracterizar o senhor Donald Trump. eu não acho só absurdo, não acho só entre uma espécie de uma infantilidade, sei lá, completamente, eu não sei, eu acho que aquilo não tem classificação, porque uma pessoa que faz o que ele fez, mesmo depois de saber que tinha pessoas próximas de si, afetadas, pessoas, e que mesmo depois de saber isso, vai a comícios de campanha, vai a sessões de engredição de fungos, e que depois de sair do hospital, insiste em sair do hospital, vai para a Casa Branca e faz aquele filme patético, do tirar a máscara, a respirar pela boca, porque via-se perfeitamente que ele não estava em condições. não consegue atuar o casaco, disse que ele não estava minimamente em condições. Queria mostrar uma imagem de que vence o vírus, de que vence-se a ciência, e agora vem falar que a sua melhoria, primeiro disse que era um milagre, e depois disse que ele próprio tinha descoberto o tratamento. Olha, ainda bem que o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, se preocupou com o povo. Eu diria que, no mínimo, se fosse em Portugal, ele era processado por crime de propagação de doença, porque foi isso a que assistimos. E aí, São Paulo. No mínimo. Bom, Sónia, tenho aqui uma dúvida, que é a última reunião do IFAR-MED, que houve uma altura em que as reuniões eram quinzenais, depois foram interrompidas, e a última foi dia 9 de setembro, há um mês. E não há data, o que é que se passa com as reuniões do IFAR-MED? Não seria importante, nesta altura em que os casos realmente estão a crescer, a ver aqui, novamente, estas reuniões, seria útil ou não? Eu acho que a razão porque não há, de facto, data marcada, e o que aconteceu na altura, no final da reunião, é que os partidos saíram sem saber se haveria uma nova, uma convocatória para uma nova reunião. E, de facto, ainda não houve. O que disse o Primeiro-Ministro é que só haveria se alterassem as circunstâncias. O que eu acho é que, na altura, as projeções que fizeram, enfim, já deviam ter estes cenários em conta, já deviam ter, já deviam saber que isto ia mais ou menos acontecer pelo que estava a ocorrer nos outros países. Mas não vejo qual era o problema de haver uma reunião no IFAR-MED agora. Era de toda a utilidade, porque, apesar de os políticos poderem ter, enfim, poderem ter já estudado as decisões que vão tomar, apesar de acharem que está tudo bem definido e defendido, a verdade é que os outros países têm, nas últimas semanas, tomado decisões muito mais radicais do que aquilo que estavam à espera, não é? Nós saímos lá com o Primeiro-Ministro a dizer que não se vai voltar a fechar o país nunca mais, como se fechou em Março. Ok, mas os outros países também já disseram isso e estão a optar por, enfim, por decisões um pouco mais radicais, confinamentos de cidades inteiras, restaurantes que podem encerrar, há muita coisa no resto da Europa a acontecer e nós estamos a galgar os números, eu sei que o Primeiro-Ministro já falava nestes números há mais de, há pelo menos duas semanas, já dizia que podíamos ultrapassar os mil, mas por mais que eles tenham, por mais que eles tenham preparado para isso, acho que era impossível naquela altura prever qual era o índice de transmissibilidade da doença, qual era a idade mais afetada, como é que estavam a evoluir as mortes. Portanto, um mês depois não vejo problema nenhum em fazer em outra reunião, não vejo qual seria o problema, acho que até podia ser de grande utilidade, porque são sempre discutidos números ali que servem de muito, mas vamos dizer que a dizer alguma coisa. Não, eu queria só dizer que esse entusiasmo com que o Primeiro-Ministro, essa garantia com que o Primeiro-Ministro diz que não vamos voltar a fechar, vamos ver, pode ter dias, como dizia o engenheiro Guterres, porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade. Sim, e os primeiros… A realidade pode vir a impor endorcimento de medidas, até paragem de zonas de setores e de regiões do país, depende da evolução dos números. Peço que o Primeiro-Ministro devia ser menos perentório a garantir que não fecha. E os cientistas ajudam os políticos a tomar essas decisões, não é? E aquela reunião também ajudava a isso, é claro que não é o único sítio onde se troca… Claro, eles recebem informações, pelo menos o Governo recebe informações, mas era bom que isso partilhasse nessas reuniões, sim. Vamos ver, vamos aguardar para ver quando é que será a próxima. Bom, ficamos por aqui, obrigada por nos ter acompanhado, até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre que é riso. Este é o Vitamina P, vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva-o no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Eu, tenho que sair desse t-shirt de Backstreet Boys. Diga-me por quê? Porque ele stank, garotos. Diga-me por quê? Eu passi-me por muitas vezes, mas o odor não vai aparecer. Diga-me por quê? Não, você me diz por isso que eu não posso tirar esta parede. Diga-me por que você está em lavar. Ela não dá para só a maja. Ela ajuda a remove-los. Isso ajuda a remove-los. Wow, isso funcionou, galera. Diga-me por quê? 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 Obrigado.